Fala pessoal, hoje é dia de jogão, é dia de decisão da UEFA Europa League. Eu sou o Thiago Leifert, estou aqui com o Caio Ribeiro. Dois bons elencos e que mereceram chegar nessa final. Vale título europeu importante, tomara que o jogo seja bom. E a grande marca desse time do Barcelona sempre foram os gols, hoje não vai ser diferente, né Caio? Sorte da torcida que veio assistir o jogo hoje, Thiagão. Ver esse time jogar é diversão garantida para quem gosta de futebol ofensivo. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O time vai jogar no 4-3-3 com pontas bem abertas, três atacantes, né Caio? Sinal de que o treinador quer ganhar o jogo. E claro, de que vai pressionar bastante a saída de bola do adversário. Confira agora a escalação do Valencia. O time vem a campo montado num 4-4-2, bem básico. Esquema convencional, duas linhas de quatro. Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiago. Mas claro que eu respeito a opção de cada um. Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo. Senão vai ser difícil armar o time. São os movimentos iniciais da decisão da UEFA Europa League. Tá sentindo já a pegada de uma final europeia, Caioba? Tô sim, Thiagão. Desde o primeiro minuto. É um título que os dois times querem levar pra casa. Olha, vai ter muita briga. Apito o árbitro. A decisão da UEFA Europa League tá valendo. E tem tudo pra ser um grande jogo, Thiagão. É hora de ver quem se preparou melhor pra essa decisão. Soares. Gabriel Paulista. Dani Parejo. Rodrigo. Mandou pro gol. Jogou pra fora. A bola desviou antes da conclusão dele, Thiago. Daí tudo fica realmente mais difícil. Messi. Luiz Soares. Ótima chance pra ficar na frente. Tentou o cabeceio. Pegou mal na bola. Pra fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá pra perdoar o ele. Tá bom. Cortado ali o passe no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola. Vamos ver o que vai acontecer. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Luiz Soares. Que enfiado do Luiz Soares. Filipe Coutinho pode guardar. Pegou na defesa. Tem escanteio por aí. Olha a cobrança do Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. E agora vai vencendo o jogo para o Barcelona. Coquelin. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Soares. Sergio Busquets. Messi. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. lateral para o Barça. Lateral para o Barça. Piquet. Sergio Busquets. Rakitic. Pode cruzar. Lionel Messi. Dani Parejo. Gonçalo Guedes. Se cruzar a direita é meio gol. O impacto está desenhado. E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. Jordi Alba. Arthur. Messi. Soltou o pé o Messi. Vai para fora. Ele bateu bem na bola. Deu com o azar. Caia. Bola enfiada. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Tentou o passo e entregou de graça para a defesa. Suárez. Rakitic. Faltou o capricho. Faltou o capricho. Perderam a bola. Luiz Soares. Filipe Coutinho. Que passe lindo do Coutinho. Tem Messi no meio da área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Dani Parejo. O passe não chegou ao destino. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Colocou a bola onde queria. Coquela chutou no meio da rua. Finalização para fora. Sem muito perigo. Saiu um foguete do pé dele. Se vai no gol, o goleiro ia ter problema. Mas acabou saindo por cima. Ele pegou firme na bola. Mas muito embaixo. Por isso ela subiu tanto. Pique. Rakitic. Arthur. E o outro time pega a bola. Dani Parejo. Gonçalo Guedes. Gaia. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada. Santimina. Ganhou de cabeça. Mas o goleiro levou a melhor. Maravilha de interceptação no meio. Ele recebe ajuda. Rodrigo. Pegou o goleiro com tranquilidade. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Messi. Rakitic. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. Rodrigo. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Que passe do Soares. Itaí. Um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Bruno. Boa vontade. No doаю. Boa vontade. Boa vontade. Boa vontade. Aparece a defesa no meio do caminho. Ele tenta um passe por cima por ali. Rodrigo. Que balada! Será que o goleiro se machucou? A arbitragem marcou o escanteio a favor do Valencia. Atenção para a cobrança. Caralho! Mais um escanteio. Pegou o goleiro sensacional! O torcedor continua apoiando enquanto o time mete pressão. Escanteio sempre é uma grande oportunidade. Vem a batida de escanteio. Perdeu a bola nessa dividida. Messi. Olha esse passe do Messi. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. Hum! Entregou a bola de presente para o adversário. Que enfiada do Luizito Soares. E vem aí três minutos que acresce. Escanteio marcado para o Barcelona. Olha a cobrança do Filipe Coutinho. E o goleiro afasta o perigo. Tira o escanteio de soco. Gonçalo Guedes. Rodrigo. Dani Parejo. Chegou firme a defesa. O time conquistou uma vantagem aqui nesse primeiro tempo. Precisa se segurar por mais 45 minutos para ser campeão. Eu senti o time muito focado, muito concentrado nessa final da UEFA Europa League. Tiago. O que não surpreende depois da bela campanha desde a fase de grupos. Apito o árbitro. A decisão da UEFA Europa League. Tchau. 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 E tá valendo o segundo tempo. É a decisão da Europa League. Hora de conhecer o grande campeão. Quem é que vai levantar essa taça? Filipe Coutinho. E eles perdem a bola. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Que passe do Soares. Lionel Messi. Não dá pra perder. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. A bola está dentro da caixinha, bem guardada. E a gente vai ver o replay. Daqui é fácil falar, Tiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado pra espanteio, não teria dado o rebote. E aí não teria saído o gol. Rodrigo. Carlos Soler. Cortado ali o passe no meio do caminho. Messi. Que enfiada do Luizito Soares. Se caprichar, é gol. E ele manda pra escanteio. O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação. Escanteio pra dentro da... Sérgio Busquets. E é caixa! Gol do Barcelona! Se teve gol, vai ter replay. Olha aí. Escanteio foi bem batido. Cabecinho firme. Mais uma prova que treinar a bola parada é fundamental. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Tudo dá certo pro time. O adversário está até desanimando. Gabriel Paulista. Santimina. Gonçalo Guedes. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento pra finalizar. Gaia. Dani Parejo. Rodrigo. Bem aí o passe foi cortado no meio do caminho. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Opa! Eles já perderam a bola. Messi. E está jogando muito bem hoje, Caio. Dá pra perceber que ele está em ótima forma, Thiagão. Física e mental. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Daniel As. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. E ela vai pra fora. Quase saiu um golaço de voleio. Pra pagar o ingresso de novo. Foi abusado. Mas tem que tentar mesmo. E ele pegou bem na bola. Saiu por muito pouco. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Tentou uma bola enfiada. Mandou direto pro goleiro. Bola enfiada com consciência. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Pega a bola de volta ao Barcelona. Mais um passe certo pra ele. Está pegando fogo. Outro passe certo. Que passe do Suárez. Olha o Messi. Carlos Soler. Saiu a bola. É lateral pro Barça. Felipe Coutinho. Suárez. Sérgio Busquets. A bola sobrou limpa pro goleiro. Gonçalo Guedes. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. Colocou a bola onde queria. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Do jeito que o Suárez gosta. Olha a bandeirinha lá no alto. Esse gol aí não valeu, não. O assistente teve coragem. E acho que acertou no impedimento, sim. Todo mundo quer rever o lance do impedimento pra tirar uma dúvida. Olha o replay aí. Gol bem anulado. Ninguém vai poder reclamar de nada. Ivan Rakitic vai ser substituído, Caio. Jogou bem, Thiago. Eu, sinceramente, não tiraria ele de campo, não. Meteu gol. Tá com confiança. Seria importante pra confirmar a vitória. Mas o treinador deve saber o que tá fazendo. Carlos Soler. Boçalo Guedes. Só tem o goleiro na frente dele. Mandou pro gol. Pegou mal na bola e mandou por cima. Suárez. Passe horrível. Entregou a bola de graça. Aí ele mostrou visão de jogo no passe por cima. Um entregou a bola de presente pro adversário. Ele não levou fé no goleiro e desperdiçou o ataque. Faltam oito minutos. O jogo tá acabando. Aí ele se livrou da bola, né? Ele pediu ajuda e recebeu. Rodrigo. Escanteio. Escanteio. Chance de jogar bola na área. Treinador vai mexer no Valencia. Cobrança pra dentro da área. Lionel Messi. É o Messi. Não dá pra perder. Pegou o goleiro. Tá em jogo. Ele apareceu no lugar certo na hora exata pra fazer o corte. Foi uma defesa fantástica do goleiro naquele lance. Eu, sinceramente, vi aquela bola dentro do gol. Messi mandou pro gol. Defesa segura do goleiro. Três de acréscimo. Rubem Sobrino. Gameiro. Nessa dividida, a bola sobrou. Passe ruim. Interceptação no meio do caminho. Rubem Sobrino. Gaia. Ótima posição pra cruzar. Nenhum trabalho. E termina o jogo. Acabou. Começa a festa no gramado. Eles são campeões da UEFA Europa League. Incrível, Thiago. Esse elenco merece celebrar demais essa conquista. E olha, me chamou muito a atenção o alto nível do torneio. E como foi difícil chegar até aqui. Foi mesmo. Foram jogos disputados. Um calendário cheio de compromissos. Mas deu tudo certo. E daqui a pouquinho o time vai levantar a taça no centro do gramado. Continue aí acompanhando a festa. E agora chegou a hora do time receber a taça da UEFA Europa League. É a hora do papel picado. Tipado um salpó de montado ali no centro do gramado. Os jogadores vão chegando. A imprensa já tá posicionada. Vamos lá. Daqui a pouquinho o capitão vai erguer a taça. É agora. Tá tudo pronto. Todo mundo por ali. O time é campeão da UEFA Europa League. E é legal ressaltar, Thiago, que com essa conquista, o time pode e deve sonhar com mais títulos na próxima temporada. É um elenco forte, entrosado. Vamos ficar de olho neles. Esse time pode conquistar cada vez mais títulos. E aí chegou a hora da gente comemorar a imagem mais bonita do final. Das coisas mais lindas do futebol, quando os jogadores levam a taça a quem realmente importa. Levam a taça ali pra torcida. Jogadores e torcedores comemorando juntos esse título. Festa muito bonita com a torcida. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital, Caio Ribeiro. Você sabe que na hora você não dá muita importância, Thiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a adrenalina, você vai se ver na foto e você não tá lá. Dá um desespero. É um desespero.